E aí, Delari tá no gancho ainda ou saiu? Não, tá no gancho a cara dele. Quem chega? Todo malandrão. É pro Yutoba? Ganou a véia lá com o bagulho do ar no Schwarzenegger. A barba tamigretchen. A barbinha, cê também tem barba tamigretchen, né, ô? Tudo falhada. Farta, farta. Usar o ervique. Cheio de falha. É isso aí. O que que vai fazer? Vai pra casa, vamos almoçar. Ah, o Batata é Brocha. Aniversário dele hoje. O que que é? O que é de o Batata? Fala aí, o... Batata. Fala aí, pasteleiro. Fala aí, pasteleiro. Tá aqui, ó. Cadê? Batata é Brocha, tá aqui atrás do seu. Fala, Batatinha. Ele que fez batata na Santa Santa Santa. Como é que tá aí os churrascos? É o de baixo, é o de baixo. Como é que tá o churrasco? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde aí, pessoal. Tudo bem aí com você? Graças a Deus, estamos trabalhando bastante. Parabéns. Parabéns. Valeu. Um abraço, obrigado aí pelo carinho. Quantas petecas? Petecas? Cinco e oito. Cinco e oito, tá bem. Eu dou muxo, hein, tio? Cinco e oito em cada perna. É, você vai sair na revista Pinto Muxo. Batata Muxa. Vou colocar você lá. Um pouco boquinha de chibeta mesmo. Belo churrasqueiro. O churrasco do Delari lá. E lá, vai fazer a festa do Delari? O Delari quer dinheiro pro casamento dele. Sabe ele que é o churrasqueiro, eu faço. Eu vou parar, eu vou parar de fazer isso aqui, porque eu quero ajudar, mas aí as pessoas usam. O cara te ferra. Sim. As pessoas usam isso pra te ferrar. As próprias que você ajudou, isso que é o pior. As próprias da casa. E aí saiu o negócio. Emílio. Briga. Briga com o Cazé ao vivo. Com o Cazé. Cazé TV. Coisa feia, Emílio. Eu falei, pô, o que que eu briguei? O que que eu tenho a ver? Com o Cazé. As pessoas me ligando. Por quê? Porque a pessoa vai lá e aí ela publica aqui uma chamada mentirosa. Sim. Por isso que eu sou a favor de controle, ter um controle muito forte das redes sociais. Também acho. Boa. Porque vocês não acham que vocês vão entrar aqui e falar o que vocês querem falar, porque vocês acham que vocês são os tais. Certo, Dedê? Não vai, não passarão. Não passarão. Peso da meia. Não passarão. Não passarinho ou não passarão? Posso divulgar uma coisa bonita? E aí só vem, chama o 3-8-ão. Nem me fala, não aguento mais. Mas tá também pra você? Mas vem em boxe. Não, mas manda pra minha mãe. Os caras mandam em boxe, vem nos meus postes lá. Tem que mandar para a Paula. Ô, chama o 3-8-ão. Eu não vou chamar 3-8-ão, não chamo ninguém. Minha mãe tava reclamando. Ô, eu tô mandando aqui. Quem é 3-8-ão? O que que é que chama no programa? Você posta uma foto bonita com a família, vai, ô, chama o 3-8-ão. O que mais aqui? Moisés Tavares. O que que você faça? O Rabino. Tá vendo? Moisés. Todo dia encontrei no aeroporto. Moisés. Quem? Moisés? O Moisés? Que Moisés? O Moisés Tavares. O Tajado, ó, meu. Nossa, mas por que que essa alegria? Não consegue ir, Moisés. Nossa, o Moisés tá trabalhando aqui. É porque ele pode fazer imitação no elevador. Cara, é bíblico, meu. Nossa, velho. Não consegue ir, Moisés. É emocionado, Moisés. Posso divulgar um negócio bonito? Claro. Você me permite? Pode divulgar o que você quiser. Deixa eu aproveitar a câmera 3 aqui, por gentileza. Câmera close. Unidos de Paraisópolis. É o seguinte. Escola de samba? É uma aula que é uma escola de música desde 2019. Tem o Instagram, se puder seguir, é muito bacana. Conheci o menino que tava fazendo o projeto. Cultura, educação. Então é muito bonito. Luciano Huck. Não, ajuda alguém. Não, nunca nem passou. Luciano Huck. Vai lá, incrível. Você acabou com a minha divulgação. Incrível. Vou cortar só essa parte. Vai lá, Luciano. Olha essa que incrível. Mega bacana. Eu vou lá, vai. Ele faz um trabalho mega bacana. Unidos de Paraisópolis. A história é a seguinte, Emílio. Desde 2019, formando protagonistas. Se eu puder seguir no Instagram, dá uma força. Parabéns. Trabalho bacana dessa turma aí que faz acontecer. Obrigado, Rian. Mega beijo aí pra você. Quem é ele? Não, me mandou, pô. Unidos de Paraisópolis. Unidos de Paraisópolis. O cara me mandou. O cara me mandou um negócio. Você em vez de doar. Projeto cultural. Em vez de doar, você vem fazer. Você pode seguir o Instagram. Eu posso fazer minha doação sem falar absolutamente nada. Ou convido você, Samir, pra gente visitar. A gente vai visitar. Vamos. Valeu, Acácio Reis. Um abraço pra você, tá bom? Obrigado. Só isso. Tchau, pessoal. Já deu a divulgação? Paraisópolis. Não, é verdade. O trabalho é bem bonito com a molecada lá. Ali você nem entra. Como não? Você pode visitar o projeto. Você entra ali? Você pode... Você não entra ali. Entra, Delari. Entra. Você lembra que a gente ia fazer em Paraisópolis, que ia chutar a bola e entrava lá? Entra. Não entrava. Lógico que entra, bonito. Precisa de autorização. Não precisava. Muito obrigado. Não precisava. É um instituto de Paraisópolis há quatro anos. Lá, pra você entrar, a gente fazia o chute na laje. Eu lembro que a gente fazia lá o chute na laje. Os caras, puta, tem que ir lá, tem que pedir autorização. E na Churupita tinha que dar jogo de camisa. Churupita, mas tem uma instituição que ajuda a criança. Quantas vezes fui comprar jogo de camisa lá pra poder entrar? Não é assim, não. Tem curso de música. Então vamos. Mas e o cara, se eu tô divulgando o negócio? E o Gordão tá com fome. Vai brigar pela divulgação? O Gordão tá morrendo de fome. O Gordão tá com fome hoje porque eu tomei café. O menino aqui também, ó. O Alba depois não consegue andar e fala que o problema ainda... É, tá tremendo. Depois pega uma testada. Quem vê amanhã? Amanhã é Diguinho. Diguinho. Vai me cancelar de novo, essa velha safada. Já me cancelou umas três vezes, filha da mãe. Essa velha, velha bruxa. Se me cancelar, eu vou e vou tacar fogo no carro dessa velha. Velha safada. Ontem eu tava vendo o Diguinho. Eu tava vendo o programa do Diguinho. É legal. É legal. O programa dele é na internet. Oito horas também. E ele tava com um cara que tinha uma coisa na testa. Um batom. Pintado, é. Isso é desnecessário. Eu achei meio desnecessário também. Aí é engraçado a turma xingando ele, né? O Diguinho? Fazem trocadilhas. É bom, é bom. Senhor dos Pastéis. Martin Burger King. O que mais? Martin Burger King. É isso. Martin Burger King é bom. Rede Globo. Tudo a ver. Nossa, é uma notícia que eu não vou ler. É boa. Qual notícia? Falando bem da gente, mas eu acho que não vale a pena ler. Não, falando bem não. Quem? Depois, porém, tem inveja. O que que é? Ah, não. Então agora leio, então. Onde saiu? Na onde é? Eu leio. Fala onde saiu. O Furico? Furico? É. Na Tobinha. É no RD. Na Tobinha? Saiu na Tobinha. No RD1? Qual que é a Tobinha? É a Tobinha? Na Tobinha. Na Talinha. Na Telinha. Olha tua foto aí, bonitão. Opa. Quando é pra também elogiar, não coloca uma foto nossa também. Não, sempre a mesma. É, sempre sou eu. Na merda. Podia que... Não, então. Mas é sempre essa foto. Jovem Pan se isola em segundo lugar no Ibope Pânico, lidera o crescimento. A Jovem Pan News vem se consolidando. Isso também é conversa, amor. O Heuberg fez. Anota. O Heuberg mandou lá pro cara. Na Telinha. Em junho, a emissora teve 35% a mais de público. De acordo com os nomes do Cantar e Bop, aproveitados pelo Natelinha. Qual que é o Natelinha? Na da UOL. Na Tobinha. É o Natelinha na Tobinha. UOL. UOL. Eu sou da época do... O Furico. Feltrin. Ah, Feltrola. Eu sou do UOL. Hã? RD1, F1. Feltrin. F1 é... F1 é... F1 é do F1. F1 é do F1. F1 é do F1 do teclado. O Feltrin era da... F5. F5, compadre. Folha Ilustrada. Folha de João Paulo. Eu sou dessa época. Tem uma outra treta do Maridana Hickman, mas amanhã eu conto. É que tem programa amanhã. O de hoje acabou. Não, a gente pode ficar mais um pouquinho. Não, não. Ó, vocês têm que me respeitar aqui, ó. Verdade. Olha lá. Um dos destaques da emissora é o Pânico, que recentemente passou a dar enfoque ao Imor. Nova Amor. Ou, não. Tá, um... Quinta do riso. Amanhã, hein? Não sai daí. O que os caras falam? Quarta alegre. Não, agora... Agora é a quarta... Quarta alegre. Quarta da alegria e quinta do riso. Quinta do riso. Quinta do riso. Quinta do pastel. E sexta cestou, rá, rá, rá. É. E segunda preguiçosa. A segunda da preguiça. É o Mori. A gente mudou. Ai, meu Deus. Mas pra cair daí, pra fascista, também é rápido. Como as pessoas falam merda? É liderado por Emílio Churito. A atração na hora do almoço tem números três vezes maiores. Tá vendo? Os seis falando aqui... Mas você é o nosso líder. Falando mal. Você é o comandante. Você é o comandante. Você é o Marujo. Eu sou o velho Marujo. Tudo é o criativo. Tem dois comentários. E o que fala no comentário? Um é do Zucar, mas o outro é do Leré. Excelente programa. PC Alencar Filho. Esse é o seu celular. Exato. Amo cantar, coraçãozinho. Quero muito poder dividir um pouquinho disso. Já pode vir amanhã. O engajamento é... É roubou. Não tem nada a ver. A moça falou na notícia. Amo cantar, coraçãozinho. E quero muito poder dividir um pouquinho. Tem um menor engajamento. Mano. Engajamento? Engajamento. Então, engajamento é a pessoa participando. Bastante. Quando tem bastante comentários. É isso aí. Esse post aí foi trocado por uma marmita. Por isso que é bom ter gente reclamando, né? É. É. Que dá engajamento. Sim. É isso aí. Nossa, minha parte. O algoritmo. Mas entrega. Por isso sempre reclamo. Ó, que nem agora. Que não tem... Tem 42 mil palhaços. No salão. No salão. No salão. Então partiu. Bom, então tá na hora, né? Eu. Vocês querem ir embora? Por favor. O Delari. Tem compromisso também. Tem o Delari. Eu também. Eu. Não quero. Embora. Agora nós estamos... Como é que... Focados no Quinta do Riso. Você vai ver. Estamos a virar. Centrifolia e aventura. Exatamente. Amanhã vamos a folias aqui. Vou falar um negócio pra vocês. Eu achei muito bom uma vez mandar assim... Eu parei de assistir o Pânico porque o Pânico se tornou um programa humorístico. Começou a assistir ontem, caramba. Tá louco? É o cara que vai no... É o cara que vai no proctologista e fala... O médico queria colocar o dedo em mim. É, é exato. Deixa eu falar sério. O que tem bom é o Reginaldo Show, que ele já tá na rua. O Reginaldo já tá esperando, ele quer almoçar também. O Reginaldo... Duas e quinze. Duas e quinze. Tem um minuto. Tem um minuto pra saber. O Reginaldo é o sucesso aqui, ó. O Reginaldo tá esperando o Gabigol no Palmeiras. Mas ele não foi, hein, Reginaldo. Ele não foi. Pastor Sandro Rocha. Quem é o pastor Sandro Rocha? Sandro, é bom, hein? É bom. Mas é pastor de igreja? Não, não. De ovelha. Não, mas pode ser humorista. Pode ser humorista. Tem humorista que vê aí. Pastor Arnaldo, né? Pastor Arnaldo. Pastor Arnaldo. Arnaldo. Abração pra você. Os caras ficaram bravos. Me tá vendendo tábua da Arca de Noé agora. O pastor? Tá vendendo tábua da Arca de Noé. Não, não. Mas o Arnaldo? O Arnaldo, é. Aquele do... Os caras ficaram bravos. Ah, não. Não é esse, não. Desculpa. Eu achei que era outro. Esse eu não sei se é bom. Mas tá com fome. Esse que veio, que é de zoeira. Ele é muito legal. Mas os caras acharam que era sério. Ah, teve gente que achou. Arnaldo Taveira, um abraço. Estamos lá no grupo Panela da Panela. Ó. Que mais? Mas ele já falou que tem gente que vai no show dele. Achando que é verdade. No show, achando que é sério. Não, eu confundi. Eu achei que tava falando do Cláudio Duarte. Esse aí eu não conheço. Eu vou falar uma das coisas pra vocês agora. Por que a audiência espera o final? Por quê? Porque o Reginaldo... O Reginaldo, a minha esposa, falou ontem... Certo. Que ela acha a melhor coisa é o final do programa do Reginaldo. Eu também não. É o começo e o fim. É, sim. Por isso que a gente tem o Reginaldo. Por isso que vale. Isso é que vale. Que ele faz um... Esse é bom, Vinho. Faz um mix. A gente faz o pré-pânico e ele... A gente abre pro Alok tocar. Exatamente. Então, amanhã a gente volta com Diguinho. Ó. Diguinho Coruja e a treta da Paulinha. Qual é a treta da Paulinha? A Paulinha chamou ele 12 vezes, marcou 15. Já me desmarcou essa velha. Não, mas não é. É porque... É porque cai, meu irmão. Acha que eu sou o estepe. Não, não é estepe, pô. Não vai estar radialista. Então amanhã tá. Diguinho é muito bom. Um dos melhores radialistas do Brasil. Começou com o Batista, hein? Muito bom. Vamos fazer o break? Não. Não, vamos embora. Break pra voltar. Não, tchau. Tem um break agora. Tem um break. Tem que fazer o break. Você não sabia que tem? Do café? Você não viu? Não. Quero café! O que foi? Putz do nada. Tem isso. Se passando. É do nada. Tem o break do café. Ou já foi o do café antes? É o velho do café. Quero café! Já foi? Tchau, pessoal. Acabou aqui o lá? Tchau, pessoal. Que pena. Então, vambora. Olha. Então é Natal. Tudo de bom. Simone. Tudo de bom. Agora é o outro, cara. Vambora, vambora. Tá na hora. Eu!